É isso mesmo que vocês viram no título desse vídeo. Vocês vão ter a oportunidade de ganhar qualquer DLC do Dead by Daylight totalmente de graça. Então já deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. No dia 9 de janeiro, amanhã, a partir das 19 horas, eu vou estar abrindo uma live de Resident Evil 4 jogando com a Claire Redfield, a minha personagem favorita. E nessa live vai estar rolando um sorteio de qualquer DLC do Dead by Daylight. O ganhador vai poder escolher qualquer DLC que ele quiser para ganhar na sua conta. Esse sorteio será realizado para o Xbox One, mas não fiquem tristes, pois caso alguém de Playstation ou de PC ganhar, essa pessoa acumulará pontos para o próximo sorteio de tais plataformas. Então sugiro que vocês participem desse sorteio do mesmo jeito. Sorteios para outras plataformas serão realizados no mês que vem. Então fiquem ligados no canal e ativem o sininho. Esse sorteio que rolará amanhã será do mesmo jeito que rolou os outros sorteios. O usuário deve estar inscrito no canal e deve permanecer o máximo de tempo possível na live do sorteio. O usuário que tiver mais tempo nessa live será o grande vencedor. Caso mais de um usuário tenha ficado a mesma quantidade de tempo ou tempo relativamente diferente, será realizado um sorteio entre os usuários que mais tempo ficou na live. É muito fácil e simples de ganhar. Cheguem cedo na live e permaneçam nela até o fim. O sorteio será realizado ao fim da live e o vencedor levará para a sua conta qualquer DLC do Dead by Daylight que seja de escolha dele. O que vocês estão esperando para ganhar qualquer DLC do Dead by Daylight? Já se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para não perder essa live e essa grande oportunidade de ganhar uma DLC à sua escolha totalmente de graça. Eu vejo vocês hoje à noite numa live e amanhã na live do sorteio. Muito obrigado e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri